Mudando o rumo da próxima, você já foi em Aparecida do Norte, na Romaria? Já, menino, mas é gente, né? E... Essas Romarias. E Trindade. Trindade, é outro lugar também que dá gente demais da conta das festas, no mês de julho. Eu fui o ano passado. Você foi? É. Como é que foi a experiência? Olha o que aconteceu. Eu vendi de carro. Sei. Eu vim de ônibus. Ah, de ônibus. Mas é melhor de ônibus. Um trânsito louco. Ali não tem jeito de andar de carro, não. É gente demais. 200 mil pessoas por dia. Vai ser besta, rapaz. Ali na festa dá tanta gente que se você morrer na quinta, você só cai na segunda. É muito apertado. Fica juntinho, cheio de gente, vai te levando pra lá e pra cá. Compathe, quando eu entrei no ônibus, tava tão lotado, tão lotado, e tinha um anãozinho desse tamanzinho. Fiquei com dó dos outros pisarem nele. Em pé. É. Vai sentar no meu lugar aqui. Levantou e pôs ele no seu lugar. Pôs ele, sentou. Caridoso. Compathe, demais. Aí, compathe, quando vai chegando em Goiânia ali, não tem ali aquela... Aquele viaduto? Ah, sim. Aquela baixada ali. É, ali o motorzinho tem um fraco. É. O anãozinho escorregou, foi... E eu peguei ele... Trouxe pra trás. Ele fica feio, germa... Segura. De novo. Rapaz, com mais uns 500, mais outra freada. Outra freada. O anãozinho... Escorregou de novo. Fiquei com dó dele, foi encarpe. Feio. Senta aí. Não parava na cadeira. Compathe, quando chegou no meio de Goiânia, aí foi uma freada bruta. O anãozinho escorregou, bateu lá na porta. Quase caindo pra fora. Peguei ele. Trouxe ele de volta. Fui aqui, senta aí, rapaz. Olha, eu tô apelando com você. Não tô dando conta de segurar, não. Rapaz, segura aí. Falou que tô apelando com você. Mas por quê? É o terceiro ponto que eu tento descer, você não deixa. Sapeca-suco, pade. O locutor. Rádio do interior. Fazendo uma promoção de uma viagem com direito acompanhante pra ir pras praias do Nordeste. E atenção, a nossa promoção continua. Se você ligar pra cá agora e falar uma palavra que não exista no dicionário e formar uma frase, você está concorrendo a essa viagem. De imediatamente, o telefone tomou. E eu sei o que eles davam na viagem. O que eles davam também. Um kit de café, nem um gol de piso cavalo. Que é uma boa, né? E aí o telefone tocou, falou Alô, quem fala? É o Suma. Ô, Suma. Você já sabe da brincadeira? Falei, sei. Qual que é a sua palavra? A minha palavra é vai-se. Atenção, atenção. Vamos consultar o dicionário. Consultou, vai-se, vai-se. É, realmente não existe a palavra vai-se. Agora, forme uma frase com a palavra vai-se pra concorrer à viagem. Então lá vai. Vai se fuder. O locutor ficou bravo, rapaz. O que é isso, rapaz? Olha o horário. Tem crianças ouvindo. Falta de respeito. Falta de respeito, criatura. Não faça isso. O telefone tocou novamente. Bom, mais um ouvinte. Atenção, atenção. Alô, quem fala? É o Mário. Mário, você já conhece a brincadeira? Sim? Então fale a palavra que não tem no dicionário. Eu de. Eu de. Eu de. Bom, vamos consultar. Consultou o dicionário. Viu que realmente não existia a palavra eu de. O dicionário hoje é o Google. É, realmente não tem a palavra eu de no dicionário. Então forme uma frase com a palavra eu de pra concorrer à viagem. Eu de novo. Vai se fuder. Tem tempo, né? Não tem senso. O cara chegou no médico e falou, doutor, como é que eu tô de saúde aqui? O doutor falou, meu filho, você tá lascado. Você vai morrer mesmo. Nossa. Beira da morte. Que método. Vou te dar três meses de vida. Ah, coitado. Aí o cara falou assim, doutor, é o seguinte, eu tô preocupado com uma coisa. Só três meses? É, tô preocupado com uma coisa. Falei, o que foi? Ou eu não tenho dinheiro pra pagar o senhor, o tratamento do senhor, nem nada. Falei, não, vou te dar mais seis meses. De dar tempo de ganhar o dinheiro. Agora é a sua, compadre. Marinheiro, depois de seis meses em alto mar, chegou de viagem no porto, né? Doido pra fogar o ganso. Sim. Em pleno carnaval, e eu já fui direto pra uma festa. Chegando lá, uma morena deu moral pra ele, linda. Começou a dançar, no meio da música já virou no ouvido dela e falou, escuta, vamos dar uma bimbada? Eu ia chapar com a monoria dele, falou, o que é isso, rapaz? Sou mulher de respeito. Que palavrão é esse? Ele ficou sem graça, escorou lá na beira do balcão. O dono do bar chegou e falou, o que foi, criatura? Falei, ah, contou a história pra ela, né? Falei, não, rapaz, isso aqui é uma festa decente. Isso aqui é de pessoas de respeito. Você não pode chegar assim, cantado na mulher, assim, não. Aliás, você é um cara viajado. Por que você não conversa com a mulher? Fala dos lugares que você foi, que são lindos, maravilhosos. Fala pra ela primeiro. Aí cria uma amizade, um clima, né? Daí, é só partir pro abraço. Falou, obrigado, gostou. Chamou outra pra dançar. No meio da dança, ele virou pra ela e falou, escuta, você conhece a África? Ela falou, não. Falou, que pena. Vamos dar uma bimbada? Ô, cumpade. Funga de nadar. Você é mais letrado que eu. Muito, aonde? Me explica aí. Tem vários jeitos, tipo de usar o chapéu, não tem? Tem. Conhece a pessoa, a personalidade, só o jeito que você tá usando o chapéu. Você sabe que às vezes a imagem do cara é o cartão de visita? É. Você olha o cara assim. Você bota fé ou não coloca, né? Você já viu o comprador de porco? Como é que é o... O ruim pra apagar. O ruim, ruim pra apagar. Ele esconde o olho. Ele esconde o olho, né? E o bom pra apagar? Ah, não tem problema. Soltando. Ele chega assim, ele... Já sabe, né? Compra, paga. Como é que é o malandro? O malandro é assim. Ah, ele vira o chapéu, fica todo malandrinho. É, gosta de conquistar a mulher. Sim. Ele pensa. Ele pensa. Toma. Pai, paga de lorota, vamos sapecar uma? Vamos. Sapeca aí. Duas amigas íntimas, bem casadas, né? Mas resolveram quebrar a rotina, né? A Renata e a Vilma. Saíram as duas. Menino, ele foi pra uma choperia, mas meteram a cara, sabe? Aproveitaram e bebeu muito. Quando elas viram, eles falaram, menino, senhor, vambora. Nossa senhora, nossa, o marido já deve ter fechado o comércio, já deve estar indo pra casa, vambora, vambora e sair apressada. Só que no caminho, a Renata falou, Vilma, para o carro. Falou, o que que foi? Para o carro que eu tô louca pra fazer xixi. Não aguento. Falou, menino, mas aqui, como é que faz? Falou, não, tem aqui, ó, pertinho do cemitério. Para aqui, vou lá pra dentro mesmo. É doido. A outra falou, então eu também vou. Mal largaram esse carro ali e sumiram as duas lá pra dentro, compadre. E fizeram, pensa num xixi de acordo, né? Porque tinha mais de litro de urina pra sair. Em cima, em cima das... Do túmulo, pra não sujar os pés, né? As carneiras. É, ali, né, e tá lá mijando. Tudo, tudo cheio de ferrugem. É, aquela cogerada toda, né? Falando nisso, me fez lembrar de outra piadinha no meio dessa aqui. Mas então, foi. Ela é boa, é que a mulher tá lá em cima do túmulo fazendo xixi, né? E a outra chegou e falou, ô, menina, que que é isso? Né? Em vez de trazer flores, você fica mijando em cima do túmulo, e falou, ah, cada um chora por onde tem saudade. Se for viúva, então... Mas aí, voltando pra viúva, mas a Renata... Né, elas tão lá fazendo xixi, né? Menino, quando terminou, a viúva falou, ai, meu Deus, Renata, por céu, eu tô toda ensopada, como é que eu vou enxugar? Aí a Renata falou assim, ah, eu não quero nem saber, não, eu vou enxugar com a minha calcinha mesmo. Acaba com isso, você deu uma enxugada. A viúva falou, o quê? Não vou estragar minha lingerie de grife de jeito nenhum. Vou enxugar com alguma coisa aqui. Tinha uma coroa de flores lá, assim, ela catou aquela fita da coroa de flores e veio, e juntou ali, e deu uma enxugada, falou, e vamos embora. Foi, entrar dentro do carro e foi embora, sabe? Aí no outro dia, os maridos das mulheres conversando. Um falou pra outro, falou assim, menino, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Falou, o quê que foi? Rapaz, você acredita que eu peguei minha mulher ontem, ela tinha sem calcinha, chegou em casa ontem, bêbada. Tinha bêbada, sem calcinha. Falou, pior foi a minha. Chegou com a faixa de coroa de flores pregada no fiofó, escrito, jamais te esqueceremos. Moisés e toda a turma da faculdade. Na regada. Deu divórcio, né? Tchau, tchau.